Ah, 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 ah Mas essa é a Didi Duda representar a mulher É o BN Tudo, 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 nunca que ela fica de batom Tudo, 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 nunca que ela fica de batom Passe mais sobre a batom Passe mais sobre a batom É o BN Passe mais sobre a batom Tá somuto, tá somuto, tá somuto Who's that attack? Mas essa é a Didi Duda representar a mulher Noito, 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 nunca que ela fica de batom Noito, 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 nunca que ela fica de batom Azequenço da potaço 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 Azequenço da potaço